Música Olá, está no ar mais um programa Nossa Entidade. Hoje o nosso programa vai mostrar o trabalho da Ecopata São Paulo, uma instituição sem fins lucrativos que arrecada tampinhas plásticas para ajudar animais abandonados. Comigo no estúdio, Lúcia Fragoso, bióloga e também fundadora da ONG, Natália Fragoso, também membro fundadora, e Flávia Monteiro, que é protetora independente e também membro fundadora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alespe. As três são fundadoras, mas eu vou começar com a Lúcia para me contar como é que surgiu essa ONG, esse projeto tão bonito da Ecopatas. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, falar de um assunto que a gente gosta tanto. Surgiu, numa brincadeira de férias, eu conheci um projeto muito semelhante em Santa Catarina. Minha irmã mora lá, eu estava lá passeando e me encantei com o projeto. Voltando para São Paulo, eu quis implantar aqui, mas visando mandar para eles em Santa Catarina, porque eu nem pensei que fosse crescer tanto. Você pensou em arrecadar e mandar? E mandar para Santa Catarina, isso. Mas aí ficaria inviável, porque o custo de eu pagar o transporte, correio, até lá, já ia dificultar muito o trabalho. Eu comentei no meu serviço, onde eu trabalho, e de imediato todo mundo gostou muito da campanha, porque eu trabalho na Sabesp, que é uma empresa de saneamento, e tem tudo a ver a gente tirar as tampinhas do meio ambiente. E a proteção animal é uma coisa que todo mundo lá sabe que eu faço há muitos anos, desde a minha infância, mas no serviço, muitos cães abandonados, eu já resgatei e castrei, doei com recursos próprios. Então, quando eu divulguei essa minha ideia lá de arrecadar tampinhas para tirar do meio ambiente e reverter o dinheiro para a castração de animal de ruas, de imediato eu tive muito apoio dentro da empresa. E aí, minha filha, que sempre me apoia em todos os programas, e minhas duas amigas, a Flávia e a Magali, que não pôde vir, de pronto, elas começaram comigo, a gente começou a arrecadar, até que a situação ficou assim muito grande, muita gente querendo participar, nós tivemos a ideia de criar o projeto Ecopatas, fizemos o logo, fizemos a marca, começamos juntas. Vocês tiveram um apoio, teve algum incentivo da USP, alguma coisa assim? Não, a minha filha estuda lá, ela é aluna de relações públicas lá, e ela precisava fazer um trabalho para uma disciplina sobre o terceiro setor. Então, ela falou assim para a turma dela, falou, a minha mãe não é ONG ainda, mas ela tem esse projeto que está começando, e eles me convidaram para apresentar esse projeto lá na USP. E eu fui, apresentei para a turma dela, eles elaboraram todo o plano de comunicação, os sites, as redes sociais, eu fiz com a parceria deles, dos alunos de relações públicas. Me conta um pouquinho dessa história, então, Natália. Você acabou abrindo uma porta muito importante, né? Porque, claro, a cara, o logo, o site, enfim, tudo isso, hoje em dia, todos os projetos, todo mundo está na internet, nas redes sociais. Então, isso, claro que ajuda muito na divulgação, acaba comovendo muito mais gente, enfim. É, então, a gente tem uma disciplina lá no curso de relações públicas, que se chama Relações Públicas Comunitárias e o Terceiro Setor. E aí, a ideia da disciplina é que a gente leve algum projeto, alguma ONG, e em troca, sem pagar nada para eles, em troca a gente faz esse plano de comunicação. Então, todos os grupos já fizeram com ONGs e com iniciativas que já estão mais estruturadas. E aí, como a gente estava começando essas coisas em casa, eu, minha mãe, a Flávia e a Magali, a gente teve a ideia de levar para lá. Então, a gente convidou minha mãe, minha mãe falou sobre o projeto lá, ficou gravado que, inclusive, minha professora quer fazer um apanhado de todos os projetos que já foram. E aí, eu e minhas amigas, como a gente estuda muito sobre as redes sociais, a gente elaborou, era só um grupo da minha sala, como ia ser essa divulgação. O nome Ecopatas, as minhas amigas que tiveram a ideia, porque até então a gente não tinha nome na campanha, era campanha de arrecadação, mas não tinha um nome. E aí, com isso, a gente deu a cara da Ecopatas e um amigo meu fez o logo e ajudou a elaborar essa cara das cores, das patinhas. E agora, todas as artes, sou eu que tenho feito. Então, como eu tenho, sem mexer um pouco nos programas, eu faço, minha mãe fala, preciso de tal coisa, preciso de tal coisa, eu vou lá e acabo fazendo. Agora, você virou, entre outras coisas também, entre membro fundadora, separadora de tampinhas e tal, também é designer, é isso, né? Sim, agora eu também trabalho, eu falo que eu sou Relações Públicas e da Ecopatas, já estou colocando o meu lado social na minha profissão. Mas é mesmo, né? Sim. E a Flávia, como é que a Flávia entrou nisso tudo? Bom, falando só um pouquinho, o quanto foi interessante conhecer a Lúcia, a gente já se conheceu na Causa Animal, eu nem morava em São Paulo, morava no Rio, e através de um chamado, de uma outra ONG, que nós também ajudamos, houve um mutirão para ajudar, na época, uma acumuladora, uma história bem complicada, bem pesada, eu falei, poxa, eu desde pequena também pego um animal na rua e castra e doa, e vou lá ajudar. E eis que conheci a Lúcia, num momento, assim, de limpando o ambiente, ajudando aquelas pessoas, tinha em torno de 70 animais, né, Lu? E lembro, num momento que estava, assim, pingando o suor, a Lúcia veio trazer uma garrafinha d'água, o anjo Lúcia, e ali houve a primeira conexão, e a gente não se largou mais. Aí, sempre que tinha feira de adoção, algum convite voluntariado ligado à causa animal, a Lúcia chamava e a gente grudou. Fomos num evento beneficente dessa ONG, uma pizzada, e eis que a Lúcia pega o microfone, gente, não joguem as tampinhas fora, guardem, por favor, as tampinhas que eu vou recolher no final. E aí, todo mundo fazia seu montinho de tampinha, falei, o que é isso, né, da onde veio? Ela me contou um pouquinho do que ela tinha conhecido, falei, tô dentro, quando você precisar, né, ela falou, então, vamos arrecadar. E aí, começamos, é um tal de abaixar na rua pra pegar a tampinha, é um tal de avisar os vizinhos e amigos, e todo mundo tá arrecadando com a gente. E aí, começamos na casa dela, tinha cada uma que tinha, né, um tempinho, ah, vou passar aí, deixa aí a caixinha de luva separada. E a gente começou na sala, literalmente. E agora, tomou conta da garagem, até quando a gente não sabe, porque já não tá cabendo mais. Uma sede ecopatas. Um galpão. Pra separação, funcionários voluntários ecopatas. Isso mesmo. Bom, tudo isso é revertido, claro, pra benefício dos animais abandonados. Queria que a gente mostrasse um vídeo, acho que é da primeira cachorrinha que foi beneficiada pelo projeto, né, Lúcia? É, pelas duas coisas. A primeira a ser castrada, pelo programa ecopatas, e a primeira a ser doada, pelo programa. Esse casal, eles até adotaram uma outra cachorrinha, que já estava também na fila da castração, mas ela foi brincar com uma capivara, que tem lá perto do meu trabalho, e a capivara cheia de filhotes, claro, atacou, né, como toda mãe, brava, defendendo a cria. E esse casal, então a castração foi adiada, porque precisava cuidar dos ferimentos da mordida da capivara. O casal falou, não, eu vou pegar uma, não, eu vou pegar as duas. E levou as duas. Então, essa leca, a pretinha, ela foi a primeira castrada e a primeira adotada. Vamos mostrar, então. Oi, eu sou o César. Oi, eu sou a Daniela. A gente veio falar rapidamente sobre a nossa amiga Lúcia, que doou pra gente essas duas lindezas aqui. Essa pretinha aqui é a leca. Ela foi a primeira a ser caçada pela campanha da Lúcia, mas a Lúcia, a gente conhece ela desde 2015, através da Ui, que a gente participa também há um bom tempo, ao Cão Sem Dono. Ela é uma das coordenadoras lá do Cão Sem Dono e numa das visitas a gente acabou conhecendo ela lá. E também conhecendo um pouco do trabalho lindo que ela sempre fez, né, à frente dos voluntários lá do Cão Sem Dono, participando das campanhas de doação, de resgates, sempre à frente dessas campanhas. E aí a gente teve contato com, ficou sabendo da campanha da Ecopatas esse ano, meados de julho, agosto, alguma coisa assim, através das redes sociais, principalmente Facebook e WhatsApp. E aí no final do ano, uma prima nossa estava interessada em adotar uma cachorrinha, a gente perguntou para a Lúcia se ela tinha algumas disponíveis para adoção e ela mostrou a foto da Leca. Tinha foto de algumas e tinha foto dela junto também, dizendo que ela era a primeira a ser castrada pela campanha. A gente já ficou namorando ela ali, mas a gente tinha a nossa menina ainda. Mas quando foi em 30 de dezembro, a nossa menina fez a passagem, ela nos deixou. E aí como a gente já estava namorando a Leca, a gente entrou em contato com a Lúcia e ela ainda estava disponível para a adoção. E foi quando apareceu a santa pequenininha aqui que morava junto com a Leca lá na Sabesp. E ela teve um acidente e a gente antecipou a adoção e acabou pegando as duas para cuidar da pequenininha e já ficar com a Leca. Hoje elas são a alegria da nossa casa. Elas trouxeram novamente a alegria para a nossa casa para encher o vazio que a Nininha deixou. e a gente está muito feliz. Muito, muito feliz. A gente agradece muito a Lúcia por ter doado as duas para nós. E novamente, reconhecendo esse grande trabalho voluntário que ela faz, que além de ser muito bom para o meio ambiente, ainda traz um benefício para animais abandonados. é de grande valia, é muito importante e é uma satisfação poder participar. Valeu? Te arrasto na rama. Maravilhoso, né? Sensacional esse trabalho. A gente percebe que ela está ali já em família. Adaptada, completamente adaptada. Dois dias depois, primeiro, e ela foi para Sorocaba, é bem longe, ela viajou bastante. Mas dois dias depois de adotadas, elas já estavam assim. E o casal é sensacional, são amigos meus já de outros eventos, por outra ONG que eu também sou voluntária, cuido do voluntariado dela também, que é o Cão Sem Dono. Mas essa, pela Ecopatas, essa cachorrinha já ganhou na Mega Sena, né? Com certeza, vida nova, né? Vida nova. Para as duas, né? Para as duas, né? E assim, ele conseguiu ali o casal, acho que entraram num consenso, né? Sim. O marido e a mulher, para trazer as duas. Uma que uma faz companhia para a outra, que elas já conviviam juntas lá na Sabesp, né? Isso, isso. Elas ficavam juntas lá. Lá é um lugar muito... Onde eu trabalho, Sabesp tem diversas unidades, óbvio, mas ali onde eu estou, é extremo da Zona Leste, de São Paulo, é uma região muito carente, tem muito animal abandonado. Muito. Então, eles entram em qualquer empresa, em qualquer lugar, é tão comum isso, sempre tem um cachorrinho abandonado, eles entram lá em busca de abrigo, e eu sempre acolhi. nem sempre foi fácil, não é fácil, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu não consigo. Não consigo. E fala uma coisa, como protetora, você falou que a vida toda, né, vocês todas, né, ela está incentivada pela mãe, tem a história de um gatinho, né, não tem, que teve que voltar para pegar ninhada de gato, porque você queria resgatar, enfim, todo mundo aqui não consegue, né, ver, mas é a sua primeira ONG, assim, é a primeira vez que você, de repente, formaliza o seu trabalho, antes, a gente sabe que existem muitas protetoras independentes, né, mas a Ecopatas, é seu primeiro filhinho ali, do terceiro setor? É, o primeiro. Eu trabalho já, há mais ou menos, uns 10 anos, ajudando o Cão Sem Dono, que é uma ONG já pronta, já de muitos anos atuando, já oficializada, e eu sempre ajudei muito o Cão Sem Dono, é, e continuo ajudando, é o minha ONG do coração, assim, mas eles têm um abrigo próprio, o objetivo deles é outro, né, eles resgatam, castram, tem veterinário e doam, fazem os eventos de adoção, e eu, a Flávia já foi em vários desses comigo, mas assim, esse projeto de arrecadação de tampinhas e lacres, para venda e reverter para animal, de rua, é independente, é o meu primeiro projeto, e por que que eu fiz isso? Porque, quando a ONG resgata, ela já tem o veterinário, já vai para a castração, e já vai disponível, já tem disponibilidade para adoção. O meu cachorro adotado, eu castrei ele num evento, é, também de uma ONG, foi lá, castrei, e levei para casa, aí eu falando, e tinha parceria com o controle, a zoonose, e eu falando para o responsável, eu falei, se eu tenho um cachorro, eu consigo trazê-lo para castrar, todo cidadão consegue, são 10 castrações, que a prefeitura, por CPF, que a prefeitura permite, mas e aquele cachorro, que não tem dono, o cachorro que está na rua, a cadela que entrou no cio, e não tem um dono, quem vai pegar esse cachorro, e levar para castrar? Por que eu não posso levar esse cachorro para um evento desse? E o rapaz do CCZ falou, não pode, tem que ter um responsável por ele, se eu já estourei a minha cota dos 10 animais, quem leva esse cachorro? E eu falei, não é justo isso com eles, então o meu objetivo, com essa Ecopatas, foi pegar cachorro de rua, cachorro que ninguém olha por ele, cão e gato, aqueles que ninguém olha por eles, então eu pego, hoje foram castradas duas cadelas, no cio, estavam rodeadas de macho, atrás delas, uma amiga separou, pegou a cachorro e levou para castrar, e a Ecopatas está bancando, ela vai para um lugar, fica lá cuidando do curativo, e depois a gente devolve no mesmo lugar, claro que isso me dói, nenhum protetor quer devolver na rua um cachorro, mas pelo menos, ela não vai mais dar cria, ela não vai, os machos não vão mais brigar. É uma arte interessante, a gente está passando rapidinho aqui no telão, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual que é a importância da castração, porque tem tanto protetor independente, ONG, enxugando gelo, é justamente por conta desse trabalho, que tem que ser feito, é necessário, assim, é a única forma de diminuir o abandono, diminuir o número de animais na rua, que eu vejo, é a castração, é a única forma, a gente, os protetores, a gente tira, castra e doa, e ele já está numa casa, tira, castra e doa, e a gente vive fazendo isso, mas os cachorros estão procriando na rua, naquela progressão absurda, que a gente vê, e sem que ninguém faça isso, então se o protetor não vai lá e tira, e a conta não fecha, porque nem todos a gente consegue a adoção, e se eu não consigo doar, eu não cuido dele na rua, então não é certo isso, então eu optei, pode até ter protetor que não concorda, de soltar, de devolver pro local que foi resgatado, mas é a única forma que eu enxergo, de tentar diminuir esse problema. Até porque eu não sei a proporção de gato, de cães, como é que é feita essa conta, mas me parece que um casal de gatos, em 10 anos, eles dão 80 mil filhotes, então assim, é um número absurdo, às vezes quem está em casa pode estar falando, ah, mas será que é tudo isso? Segundo o IBGE, a última estatística, são 30 milhões de animais abandonados no Brasil. 20 milhões de cães e 10 de gatos. Exatamente, então assim, precisa realmente desse trabalho de castração, principalmente desses animais que estão na rua, ali, enfim, se procriando, a gente vê, às vezes, gatinha que acabou de dar cria, ela entra no cio de novo, e ela tem outra cria. O que eu acho interessante é falar, não só para castrar os animais de rua, porque a gente tem muito isso, o nosso projeto é para isso, mas é muito importante que as pessoas castrem os próprios animais, porque às vezes, ah, abriu o portão, passou uma cadela no cio, seu cachorro sai correndo atrás, e cruza com a cadela, e a cadela vai ter o filhote, não sei aonde, vão ser mais 4, ou 8 filhotes na rua, que também vão crescer. Esse cachorro às vezes foge, se mete em briga, arpanha, atropelado, porque fugiu, por conta de uma cadelinha no cio. Nesse post, com os números que a gente fez da castração, a gente colocou algumas informações interessantes, falando sobre os riscos, que castrar os animais ajuda a prevenir doenças, então, e muito a segurança, e também essa expectativa, porque a gente, ah, meu cachorro fica dentro de casa, mas um dia você abriu o portão, ele saiu, meu gato sai na rua, ele não é castrado, e ele pega uma cachorra, uma gata que também não é. Eu ia falar isso dos gatos, é muito mais complicado manter os gatos, claro, a gente tenta, eu sou bastante gateira desde pequena, e a gente tenta doar, é apartamento, apartamento telado, casa que tenha um muro alto, que não tenha possibilidade de fugir, mas nem sempre é possível, às vezes a pessoa tem boa vontade, e pega um gatinho de rua, e esse gato não vai ficar trancado, né, então, é o mínimo que a pessoa pode fazer, de castrar o gato, infelizmente, ainda tem algum preconceito, dos gatinhos, né, os gatos pegam, e eles são muito maltratados, ainda mais que os cachorros, os gatos são maltratados na rua, os maus tratos assim, são infinitos, de, sei lá, desde criança, infelizmente, pegam os gatos para brincar, com brincadeiras cruéis, existe isso, então, é uma maneira, acho, concordo com a Lúcia, que a única, de diminuir essa quantidade de gatos, de cachorros, de maus tratos, e a gente tem um controle, saúde pública também, né, a quantidade de doenças, o quanto esses bichinhos sofrem, se pegam uma doença, ou se pegam uma chuva, e ficam doentes, e prolifera de uma forma tão rápida, e as pessoas não se conscientizam, muitas vezes, acho que agora, a coisa tem mudado, né, a gente já vê trabalhos sendo feitos em escolas, através do nosso trabalho, de muitas ONGs, as pessoas começam a pensar diferente, de que precisa realmente, fazer essa castração, existe assim, uma, uma preguiça, talvez, de ir atrás da prefeitura, de pegar lá, cadastrar o seu CPF, para fazer suas dez castrações, então, parece que é tudo muito difícil, mas já está muito mais facilitado, já existem, já existem possibilidades, né. A Natália falou de abrir o portão, e tal, eu já sei de um caso, que um cachorro pulou para dentro da casa, porque a cachorrinha estava no círculo, a cachorrinha não saiu, ela estava ali guardadinha, mas o cachorro pulou para dentro, então, assim, isso acontece. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Lúcia, quais são as tampinhas, que podem, e as que não podem, então, de repente, alguém está assistindo, ah, essa será que vale, aquela não vale, a gente tem até uma arte, que mostra as fotos, exatamente, das tampinhas que pode, aqui na tela, isso aqui é a tampinha de amaciante, de produto de limpeza, desodorante, maionese, tampa de caneta também, também, pasta de dente, água, refrigerante, sucos, leite, todas as tampinhas, do tetrapaque ali, daquelas, né, todas as tampinhas plásticas, duras, algumas pessoas perguntam, também, se tampas de pote de sorvete, de margarina, requeijão, se pode, pode também, é que ela tem um valor, de venda menor, mas a gente, é plástico, a gente também, arrecada, e leva para o mesmo lugar, mas a nossa preferência é essa, mas pode mandar, a única que está aqui, que não é plástico, é o lacre, da latinha, da latinha de alumínio, que a gente também, é outra venda, é separado, eu até, não sei se, eu comecei a arrecadar, os lacres, para a campanha, que é muito comum, na cidade de São Paulo, acho que até, em outros locais, para a cadeira de rodas, e eu comecei a fazer, também, com esse objetivo, mas a diferença, de um e de outro, na venda, é muito grande, e eu falei, não, eu vou fazer, com o meu objetivo, então, eu vou arrecadar, os lacres, também, para a castração, e eu, achei que era, não dá para ficar, querendo fazer tudo, não dá para fazer tudo, e para a cadeira de rodas, muitas pessoas fazem, e para a castração, eu não vejo tantas, então, eu dei esse foco, tá, essas daqui, não, muitas pessoas mandam, principalmente, aquela que é de leite, que você, depois, que você tira de dentro, mas ela tem alumínio, junto, então, ela não serve para a gente, e de vinagre, de coisas assim, tampa de garrafa de vidro, rolha, a tampa da lata de atum, isso tudo, não, isso não serve, e até acaba atrapalhando a gente, porque vem muita tampinha misturada, que não nos serve, a gente tem que fazer o trabalho, de separação, que é muito grande, é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, por que tampa, e por exemplo, no caso do lacre, por que não a latinha toda? Então, por alguns motivos. Acredito que todo mundo faça essa pergunta, pela respiração de todo mundo, todo mundo quer responder, todo mundo está com a resposta na ponta da lenda. primeira coisa, sim, é local de armazenamento, a gente não tem, fica tudo na minha garagem, para você ter uma ideia, então, é local de armazenamento, como eu trabalho numa empresa de saneamento, eu já vi, que a situação dos aterros sanitários em São Paulo, está muito crítica, e quando você manda uma garrafa PET, tampada, para o aterro, ela ocupa um volume, muito maior, do que se ela estiver, destampada, por que tampada, ela não consegue compactar, o rolo, o compressor, ou mesmo no caminhão de lixo, ele não amassa, por que o ar ficou preso lá dentro, isso eu ouvi de um rapaz, do aterro, então, o simples fato, de você tirar a tampa, para mandar para a gente, você já facilita, você já diminui o volume, que aquela garrafa ocupa no aterro, então, você aumenta a vida útil de um aterro, ele fica sobrecarregado em mais tempo, então, a tampinha, o fato de você tirar para a gente, já ajuda nisso, as tampinhas, elas se perdem no meio ambiente, muito mais fácil, e como elas são todas coloridas, os animais marinhos, as aves, os aquáticos, aquáticos, eles acabam comendo essa tampinha, imaginando que seja um peixinho menor, uma fruta, então, isso acaba matando esses animais, e a tampinha pequena, ela vai rolando, ela cai no rio, do rio, ela vai parar no mar, e 80% dos animais marinhos, estão contaminados com plástico, é muito, a gente tem visto aí, recentemente, um parente de golfinho, morreu de fome, porque entrou uma rodelinha plástica, no focinho dele, no bico dele, e ele morreu, de fome, porque aquilo foi parar no mar, e ele foi comer, achando que era, uma comida dele, um peixinho que fosse, tartaruga marinha, come muita sacola plástica, achando que é água viva, e morre, então, como elas são pequenas, elas se perdem facilmente, no meio ambiente, então, por isso, a preferência por tampinhas, e para armazenar, na minha casa. relativamente, a tampa, ela é, pelo espaço dela, ela é mais pesada, que a garrafa em si, porque a garrafa, ocupa muito espaço, para o peso dela, e a tampinha, ela é mais pesada, para o tamanho que ela é. Então, ela tem um valor melhor de mercado. A gente vende por quilo, tanto a tampinha, quanto os lacros, são vendidos por quilo, até por isso, que a gente dá preferência, para essas tampas mais duras, do que essa de sorvete, essas coisas, elas ocupam mais espaço, e elas pesam menos. E essas outras tampas, principalmente de refrigerante, de achocolatado, água, elas são mais duras, então, por isso, que elas são mais fáceis. A gente até, às vezes, separa tampa mole, de tampa dura, para a gente ter noção, para as sacolas fecharem mais fácil, porque a gente arrecada muito a sacola, a gente fica com muita coisa lá em casa, e aí, quando você separa, você consegue armazenar mais fácil, por causa do peso, a gente consegue ter mais noção, uma sacola dessa, que a gente usa como base, de tampa pequena, pesa tanto, a sacola que a gente usa como base, de tampa grande, fica com outro peso. A gente vai continuar daqui a pouco, contando esse trabalhão, que vocês têm depois, na Casa da Luz. O programa Nossa Entidade, vai agora para um rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já já. E aí, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses, e como tudo está melhor. Provavelmente, outras pessoas por aí, querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre, por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O portal da Lespe está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais, num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com dois cliques, a TV Alespe. Acesse o portal da Lespe www.al.sp.gov.br Foco no cidadão, com muito mais transparência e modernidade. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, que hoje mostra o trabalho da Ecopata São Paulo. No estúdio, Lúcia Fragoso, bióloga e fundadora da ONG. Natália Fragoso, também membro fundadora. E Flávia Monteiro, protetora independente e também membro fundadora. No bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre o peso das tampinhas e quanto elas valem. Como é que é feita essa comercialização. Então, assim, a Natália até estava falando um pouco da separação. Como é que acontece essa separação? É um mutirão? Mutirão só de quatro. Mutirão de quatro. Nós três e a Magali. Então, todo sábado, a partir das duas da tarde, a gente senta lá na minha garagem e começa a separar. Na ONG que eu conheci em Santa Catarina, lá é muito forte esse trabalho. Eles separam por cor. Porque na hora de vender, as pessoas que compram pagam mais caro, pagam melhor se tiver separado por cor. Como eu comecei isso aqui em São Paulo e eu ligo para as empresas que compram, ninguém conhece. Mas você quer vender a tampinha? Mas por que você quer vender a tampinha aqui em São Paulo? Ninguém conhece ainda. Eu consegui uma empresa perto de onde nós moramos, que concordou em comprar da gente para revender, junto com o plástico dele, para ajudar o nosso projeto. Então, assim, aqui é tão novo. Eu falei para ele, assim, você precisa que a gente separe por cor? Ele... Para quê? É. Por quê? Por que você vai separar por cor? Aí eu expliquei que lá, porque as tampinhas azuis, elas vão produzir outro produto azul. Então, lá eles pagam mais caro. Aqui, não, não precisa. A primeira venda que nós fizemos foi tudo misturado. A gente só separou tampas erradas. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso mostra que a gente está muito atrasada em reciclagem? Sim. Com certeza, porque nós estamos em São Paulo. É. Então, é engraçado porque... Aqui a gente ainda separava por cor, ó. Esse projeto... Depois viram que para cá não... É, não adiantava. Mas o que acontece? Falta informação? A gente ainda está descobrindo também. A gente está descobrindo isso. E aí, assim, a primeira nós separamos por cor, nós quase ficamos malucas, porque foram... Virou toque. Perderam as costas, o nervo ciático doeu uma semana. É, a gente brincava, até falava, nossa, quando não foram separar, mas por que a gente ia fazer da vida? É, porque assim... No final de semana. Era engraçado. Não, mas isso aqui foi trabalho, essa separação desses 300 quilos, foi trabalho de umas quatro, cinco semanas. E a gente não conseguiu mandar tudo separado. Não deu cor. Não deu cor. Porque em quatro, às vezes vem uma pessoa, uma prima nossa, uma sobrinha da Flávia, um amigo, um vizinho. Mas, assim, são coisas esporádicas. Não é uma coisa que todo... São voluntários esporádicos. Isso. Não é engajado, né? Desse mesmo jeito. Nós todas temos outras atividades. Eu e a Magali trabalhamos na Sabesp, a Flávia trabalha com intercâmbio, a Natália estuda e é estagiária de relações públicas. A gente não tem 100% do tempo a isso. Dedicação. Então, o que sobra pra gente? Algumas noites e o final de semana. Que pra gente fazer. Então, foi bem difícil no começo. A primeira leva nós separamos? Não, a primeira nós não separamos. Aí o rapaz, que quer ajudar o nosso projeto, vendeu... Essa é a minha garagem. Aí ainda era a primeira venda. É. Essa era a primeira. Essa era a primeira. Aí o rapaz comprou, aí ele falou, olha, Lucia, eu acho que não pagaram tão bem assim. Manda separado. Aí nós enlouquecemos, né? A loucura da separação. Aí nós começamos a separar por cores. E ele pagou exatamente o mesmo preço. Então, não dá. Falei, não compensa a gente separar. A gente separa, então, o lixo e as tampas moles das duras, mas não por cor. Essa foi a última entrega que nós fizemos. Vão juntas, assim. As duras, às vezes, em tamanhos diferentes, mas vão juntas. Vão juntas. As duras, as moles e os lacres a gente separa. Então, mas não separamos mais por cores, porque nenhuma empresa em São Paulo pediu essa separação por cor. E, por enquanto, vocês estão só com essa empresa? Agora eu consegui mais uma, que eles entraram em contato comigo tem duas semanas. A próxima venda vai ser para eles. E foi pelas redes sociais também. Foi pelas redes sociais. Ele viu a gente no Instagram, ele falou, quero ajudar. E, assim, o que eu acho bonito, eles querem ajudar o projeto. Eles não querem, essas duas, eles não querem lucro com as tampinhas. Nem divulgação. Eu achei bem bacana. Esse último, ele não quer nem divulgação. Ele falou, não, eu quero ajudar a Ecopatas. E eu trabalho com reciclagem. Então, eu vou comprar de vocês. Depois ele se vira com a venda dele. Ele se vira, entendeu? E quanto que dá para arrecadar, assim, para a gente ter uma ideia? Por exemplo, uma sacola de tampinha, um quilo. É um quilo. É, por quilo. Então, se você ligar para qualquer lugar agora, eles vão te oferecer 50 centavos o quilo. É pouquíssimo. E um quilo é um galão de dois litros, né? Cinco litros. Aquele galão de água de cinco litros é um quilo de tampinha. E aí, vocês recebem 50 centavos por isso. A gente conseguiu um preço melhor, porque é para o projeto. Então, assim, se você, como pessoa comum, se a gente for vender, não é esses. 80 centavos, assim, a pessoa que está bem e quer comprar. Como é para ecopatas, a gente conseguiu a 2,20. O quilo. O quilo. Então, para a gente, foi, assim, maravilhoso. Comemoração, né? Foi bem bom. E o rapaz falou, é porque ele revendeu, como eu falei, junto com o plástico dele. Porque, por incrível que pareça, também tem gente que fala assim, para mim, não, eu só vou buscar acima de uma tonelada. Para eles, 300 quilos, 400 quilos, é pouca coisa. Para a gente é bastante, né? Ver essa garagem. Para a gente é bastante. Você está tirando, a gente já fez três vendas, a gente tirou quase uma tonelada de tampinha do meio ambiente. Então, para a gente, isso é extremamente importante, porque não é só a castração. É o que eu falei, o nosso projeto tem várias... Vários beneficiados ali. O meio ambiente, os animais que morrem por ingerir esse plástico, e os animais de rua, né? Então, assim, são vários motivos que me fizeram fazer essa ecopatas, entendeu? Por isso que eu gosto tanto desse projeto. E aí, ele repassa esse valor para vocês. Isso. Vocês têm um caixinha, e aí vocês usam para pagar a castração. Isso. E aí, vocês têm também algum convênio, assim, para, de repente, baratear a castração? Como eu sempre levei cachorros para castrar, os cachorros que apareceram na unidade que eu trabalho, ou outros de rua, eu já tenho alguns veterinários que sabem que eu faço esse trabalho, e já me fazem um preço melhor na castração. Não é o preço para o proprietário comum de cachorro. Mas eu consegui uma parceria muito boa, só que é bem longe, é próximo de Imbuguaçu, e eu tenho uma grande amiga que faz um trabalho magnífico de resgate de cachorros. Então, lá, ela tem levado, hoje, ela levou duas cadelas que estavam no cio rodeadas por cães, ela levou as duas, para castrar, e foi bem bonito, porque na fila da castração, tinha uma senhora que tinha perdido a cachorrinha dela, isso eu soube hoje, e se encantou por uma delas, cachorra de rua, laçada, assim, vocês vão ser castradas agora, e ela se encantou e adotou a cachorra. E já saiu da fila, já saiu com a cachorra castrada para cuidar da cicatriz, da cirurgia dela, em casa, na casa da adotante. Então, essa não volta para a rua, ela já foi castrada. Só que é longe, é perto de Embuguaçu, e é uma, lá tem uma clínica, que eles fazem um preço muito bom para ecopatas, eles são parceiros da ecopatas, porque conheceram o programa. E assim, quando vocês pegam um animal que precisa ser castrado, que vocês têm, encaixa esse dinheiro de alguma venda que vocês fizeram, vocês pegam o animal e levam para castrar. Depois da cirurgia, tem o pós-operatório, vocês contam com lares solidários, lares temporários, como é que funciona isso? Isso, como, na verdade, como a Lúcia falou, ela acabou concentrando, porque a gente sabe que dentro da cidade, né, de São Paulo, alguns bairros, principalmente, os valores de castração acabam sendo mais altos, e lugares mais distantes ou até um pouco mais periféricos, o valor é um pouco melhor e contando também com essa parceria dos veterinários que já conhecem o trabalho da Lúcia. Então, a gente acabou concentrando lá, até porque é tudo muito recente, né? Então, a gente priorizou essa protetora, que é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, ajuda demais, pede socorro para a Lúcia, sempre ajudou, uma super parceira e a gente concentrou por lá. Então, ela faz esse lar temporário e depois, ou doa, como foi o caso da LECA, né, nossa... nosso amuleto, isso, virou um amuleto. Mas a LECA foi para cá, a LECA foi em São Miguel, onde eu trabalho. Lá perto da Sabesp. Então, mas os casos que foram lá para perto de Muguaçu, ela deixa na casa dela e depois devolve ou já tenta, já começa a fazer a divulgação para cá. Todos são divulgados, nem sempre a gente consegue doar de imediato, mas vai divulgando. como o projeto está começando agora, essa foi a terceira venda, na verdade, foi a terceira pesagem que a gente fez. Os primeiros meses, a gente juntou três meses e fez a primeira venda. Depois, um mês e meio, dois meses, fez a segunda. E esse último foi em um mês, a gente já fez a venda. Só que com isso, até agora, foram nove cachorros castrados, contando com as duas de hoje já. Então, a gente ainda não teve muito essa ideia de como vamos levar, onde vão ficar mais para frente. Conforme a gente for encontrando cachorros em outros lugares e for precisando dos lares, provavelmente, nossas redes sociais vai ser pedindo ajuda, tanto para pegar as tampas nos pontos de coleta, porque nós todas somos da Zona Leste e agora a gente tem ponto de coleta espalhado por São Paulo em vários lugares. A gente tem, eu vou aproveitar seu gancho aqui, de uma arte que mostra um pouco, esses pontos de coleta são pessoas que entraram em contato e falaram, olha, eu vou arrecadar aqui no meu bairro, as pessoas, olha, Centro, ABC, Grande São Paulo, São Sebastião também, Zona Norte, Oeste e Sul. E aí tem algumas, algumas, alguns comércios, né? Isso. São todos comércios. É padaria, pastelaria, Mas uma pessoa física também pode ser. Pode, quando uma tem, é numa outra animação, tá lá, é particular. Ela quis divulgar que ela tá... Condomínio. Na casa dela e aí, e aí esse endereço e tudo é divulgado com a permissão de reais. Então, alguém que, ah, eu quero saber, mas eu moro em tal lugar, entra no Instagram de vocês, no Facebook de vocês, ah, eu vou aqui que é mais perto da minha casa. E a gente sempre pede pras pessoas, caso você tenha um comércio ou você tenha interesse em ter na sua casa um ponto de coleta, entre em contato com a gente que a gente coloca vocês como ponto de coleta e aí é isso. Depois a gente vai precisar de uma ajuda pra logística de onde recolhe, como chega até a nossa casa, que é onde a gente armazena. Mas é assim, você tem interesse em montar um ponto aqui, tudo bem, a gente vai montar e aí depois de tempos em tempos a gente recolhe e leva pra casa. Inclusive essa é a ideia da campanha que minha mãe conheceu no Sul é assim, os voluntários sugerem pontos e eles ficam responsáveis por pegar e levam até o ponto central que essa campanha arrecada. Facilitaria muito se os pontos já fizessem uma pré-separação, né? Sim, a gente ainda não tá pedindo isso porque como a gente não conhece tanto as pessoas, fica mais difícil falar ah, separa pra gente. As pessoas já estão se doando pra participar. Então a gente ainda acabou pegando isso. Mas depois que elas assistirem esse programa e virem Ah, eu espero que as quatro voluntárias sofrem. Olha, eu espero. Porque você separar um saquinho você tem um trabalho. Agora quando você pega um volume então às vezes elas vão se sensibilizar e vão separar. Eu, por exemplo, trabalho numa região mais central então eu encontro com as pessoas na catraca do metrô ou em alguma padaria na região de onde eu trabalho e aí a gente faz amizade, né? Mas conta e conta toda a história, é muito legal. Aí eu acho que tem lacre junto ou tem tampinha de garrafa junto Ah, então da próxima separa pra gente. E aquela pessoa a gente sabe que vai espalhar pra mais pessoas. Então no tete a tete a gente consegue contar um pouquinho dando essa dica aí, né? Tem uma arte que nós fizemos que mostra quanto pesou na primeira venda quanto pesou na segunda e o tempo que nós levamos pra arrecadar e a terceira foi pouco mais de 20 dias e foi o maior peso então depois desse programa eu não sei onde a gente vai levar. Precisa, inclusive vamos entrar nesse papo agora, né? A Sabesp é uma grande incentivadora, né? Que é o seu trabalho também tá ajudando muito o projeto, né, Lúcia? Então, é bem legal porque a Sabesp ela é dividida em unidades de negócio, né? Onde eu trabalho é a unidade de negócio de tratamento de esgotos, né? Eu trabalho no projeto de despolição dos rios, né? Do Tietê e do Pinheiros. E eles foram os primeiros a me apoiar até porque eu já tenho muitos anos de Sabesp todo mundo sabe do meu trabalho com os animais todo mundo sabe eu virei meio que referência assim na Sabesp e precisou de aparecer um cachorro em qualquer unidade no interior, no litoral já me ligam pra saber o que fazer então quando eu comecei lá e divulguei todo mundo me apoiou então em cada setor em cada estação de tratamento de esgoto e na nossa sede principal que é na Ponte Pequena na Avenida do Estado está espalhado o galão de arrecadação em todos os locais eu tenho todo o apoio deles e isso começou a espalhar em outras unidades de negócio também então eu tenho na Zona Sul tem muito a Sabesp virou mesmo uma grande parceira mas pelas pessoas pelos funcionários a empresa ainda não se posicionou como parceira do Ecopatas os funcionários os gerentes que permitiram até porque é uma empresa de saneamento e viram o benefício que isso está trazendo em vários aspectos então eles viraram sim eu agradeço muito por ter podido fazer isso lá e empresas vocês precisam de mais empresas parceiras em que sentido como é que elas poderiam atuar para de repente trabalhar efetivamente e conseguir trazer um benefício para o projeto olha eu acho que divulgar entre os funcionários e uma forma de transportar essas tampinhas para a gente fazer e trazer para a gente para a gente poder revender porque eu fico com receio de entregar o pessoal da Zona Sul vai entregar para venda num local porque a gente vai perder meio controle disso de quanto pesou tudo então eu prefiro ainda arrecadar na minha casa enquanto der concentrar ali então se empresas pudessem fazer essa arrecadação e entregar ali para a gente seria uma parceria maravilhosa para a gente e também voluntários voluntários e uma coisa que a gente está buscando são veterinários parceiros para castrar voluntários para ficar com os cães pelo menos durante o pós-cirúrgico 15 dias de pós-cirúrgico 10 a 15 dias 15 fêmeas 10 ou se for o macho e geralmente gato também tem 5 a 10 dias se for a fêmea 10 dias então a gente precisa dessa parceria desse cuidado com eles porque eu não vou colocar na rua uma cadela toda cheia de ponto isso seria responsabilidade nossa eles tem que tomar o antibiótico tem que tomar o remédio quando tirou o ponto cicatrizou aí a gente devolve é esse cuidado que a gente tem feito só que isso vai crescer muito então eu não quero que isso vire um problema e a gente não vai abandonar o animal a própria sorte ele tem que ser amparado e com relação a adoção você disse que teve na fila da castração uma mulher que se apaixonou como é que vocês fazem eu acredito que a entrevista enfim o questionário esse acompanhamento que as protetoras independentes todas chatas como devem ser devem ser fazem como é que é feito tudo isso e por quanto tempo vocês acabam acompanhando esse animal para ver se realmente a adoção deu certo a gente viu que em Sorocaba deu super certo deu super certo então Carla é isso é meio complicado isso porque eu como sou também voluntária do Cão Sem Dono existe é uma entrevista rigorosa a pessoa tem que ser maior de idade tem que passa por uma série de perguntas tem o pós-adoção se não der certo durante o tempo a ONG vai lá e retira do dono tem tudo isso sim a gente faz e é muito sério o nosso projeto ele tende a ser um pouco diferente porque são animais da rua então assim claro que eu vou ser menos criteriosa na entrevista porque se ela não for adotada ela vai voltar para a rua é diferente de um cachorro que está num abrigo se não der certo ela vai voltar para o abrigo e tem lá os funcionários tem ração todo dia não fica estourando a rua não apanha não é apelado tem vacina anualmente vai para a feira de adoção tem banho tem e o cachorro da rua é então assim a entrevista existe a gente não está rifando o cachorro a gente faz a entrevista como essa senhora que foi entrevistada hoje como esse casal amigo meu que eu amo de paixão porque eu sei do cuidado deles mas se for um cachorro que a pessoa talvez algum protetor um pouco mais chato não vou doar porque fiquei meio insegura eu vou doar porque eu estou tirando a cachorra da rua é e o foco é esse a ideia acho que a principal preocupação de outros projetos que a gente espera que surjam no país como já estão acontecendo a ideia é como eu falei no começo de saúde pública tirar a proliferação diminuir a proliferação o abandono e se esse cachorro tiver a sorte de cruzar com alguém protetor com esse olhar de recolher de proteger ótimo mas ele não vai mais proliferar então a principal é esse eu sei que protetor independente as pessoas ligadas a causa animal onde as pessoas enxergam um saco de lixo na esquina ela enxerga um cachorro então assim tem um imã natural vocês devem encontrar vocês devem encontrar os cachorros na rua existe uma energia que eu acredito muito em energia mas assim são pessoas que de repente pedem olha na minha rua alguém que você conhece olha você tem um cachorrinho aqui na minha rua eu posso tentar pelo projeto como é que acontece como é que é essa dinâmica desse contato vocês procuram vocês são procuradas com esses animais então eu não procuro não porque eles brotam na nossa frente é bem o que você falou a gente tem um olho você vê o cachorro do outro lado da avenida ninguém viu você viu ninguém viu você vê ou eles entram como eu te falei eu trabalho numa região extremamente carente ao lado de uma comunidade muito pobre então os cachorros entram ali magros doentes com bicheira eu já resgatei uma infinidade de cachorros com bicheira mandei pro cão sem dono porque ele precisava de um atendimento não dava pra ficar na rua não é só castrar tem bicho que a gente pega na rua que ele precisa ser atendido por um veterinário ou ele vai morrer ali então esses cachorros doentes eu encaminho pro cão sem dono eles me ajudam nesse resgate os que são é só castrar ele tá bem de saúde então a gente castra e devolve agora começou já um número crescente de pessoas inclusive me ligar e falar assim eu tenho um cachorro na minha casa eu posso castrar com vocês não o cachorro é seu é responsabilidade sua tá em castração de graça na prefeitura leva lá a gente orienta a gente orienta a gente fala eu não sou abrigo eu não tenho onde pôr os cachorros então já começa essa confusão é você pode vir buscar não não posso agora eu soube de um caso tem aproximadamente 20 gatos numa estação de metrô que a gente já agendou com a ecopatas dos 20 eu consigo castrar 9 então eles já estão com a castração agendada pra 9 gatos abandonados abandonados na rua procriando um monte de filhotes é de repente alguém que liga fala uma hora perto de uma escola que tem isso aí a ecopata a ideia é inclusive essa a gente ainda está no começo e as coisas foram acontecendo muito rapidamente surgiram pela parceria da Lúcia com essa moça que mora em Embu enfim as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida mas a ideia é soube de alguém algum cachorrinho ou gato abandonado a pessoa não é protetora e quer nos procurar e a gente vai fazer uma fila de espera enfim desde que sejam animais abandonados de fato e que a pessoa não tenha condições de castrar e que de preferência talvez até se a pessoa que pede essa ajuda consegue ajudar a gente fazendo por exemplo o lar temporário depois a gente fala tudo bem leva até a clínica que tem aí perto faz a castração a gente paga mas você fica com o cachorro os 10 dias de recuperação então por enquanto a gente ainda só recebeu o pedido ai eu trabalho não sei onde tem um cara que precisa castrar os gatos dele foi pelo instagram eu falei moça então pela prefeitura eles castram 10 animais fala pro moço levar nesse lugar e passei o endereço tudo certinho a gente não vai pegar casos particulares das pessoas porque aí é o que minha mãe falou você tem direito a 10 castrações até porque quem tem um animal tem que ter responsabilidade com todos os cuidados saúde, vacinação alimentação enfim e só pra deixar claro Lúcia porque a gente falou um pouquinho de eu pego da rua e eu devolvo pra rua e claro que a gente quer uma adoção e eu não sou tão criteriosa porque em abrigo acaba voltando pro abrigo quem tá assistindo pode dizer tá e por que que ela não leva com o abrigo porque os abrigos estão todos lotados então assim não há essa possibilidade realmente tem que tentar uma adoção e quando não e não tem solução o lar temporário já disponibilizou porque o animal já tá bem ele acaba voltando pra comunidade ali onde ele vivia o cão sem dono por exemplo que eu atuo lá no sítio tem mais de 300 animais e eles ajudam protetores independentes inclusive em Pouso Alegre em Minas Gerais sob responsabilidade deles tem mais de 500 animais diariamente sendo alimentados e quem tem um animal sabe o quanto isso custa então gente eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui parabenizar pelo trabalho pela iniciativa viu Lúcia em trazer isso pra cá São Paulo tava precisando e agora eu acho que vocês passam a mudar tudo inclusive a indústria da reciclagem é verdade nós vamos contribuir com isso aqui em São Paulo sem dúvida o programa Nossa Entidade de hoje termina aqui lembrando que este conteúdo fica disponível no canal da TV Alespe no Youtube obrigada pela sua companhia até o nosso próximo encontro Música